O Evangelho de Mateus, nós vamos ler depois, mas eu quero te convidar a abrir comigo lá em Gênesis, vamos começar de Gênesis, do princípio, da origem, capítulo 27, é bom gente né, como hoje pela manhã nós aprendemos e ouvimos, tanto de Deus na palavra inteira né, já parou para pensar nisso meu irmão, como Deus fala e vai passeando, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento as coisas são conectas, dá para costurar tanta coisa que envolve a nossa vida e nos aponta um lugar, nos aponta um propósito, e a primeira pessoa que eu quero conversar junto, como família aqui, é Jacó, sem dúvida Jacó marca muito a minha caminhada, a história de Jacó ela tem tudo a ver comigo com você, quer ver? Jacó, ele era filho de quem? Eu sei que vocês são uma igreja bíblica aqui, eu sei o diferencial seus, Jacó, ele era neto de quem? Para a gente começar melhor, ele era neto de quem meu irmão? Nossa, sabe o que o couro bonito, igual o couro de ontem, vamos de novo, igual o couro de outro, qual era o avô de Jacó? Abraão, talvez meu irmão, tem gente que você conhece que não sabe um versículo bíblico de cor, talvez você está aqui sentado essa noite e ainda não conseguiu decorar, mas tem um trem que você sabe falar, quer ver? O Deus de Abraão, isso aí, mesmo que as vezes você não era da igreja, talvez você ia ouvir isso aí, o Deus de Abraão, isso é muito legal né, porque talvez você não sabe um texto, mas você sabe completar uma linhagem, e essa linhagem é a linhagem daquilo que Deus chama Abraão, e Deus muda agora o nome de Abraão para Abraão, Abraão de Deus, apontando agora um novo destino, porque é isso que o Senhor faz, quando o Senhor encontra o homem e a mulher, o primeiro movimento do nosso pai é avisar a mim e a você qual é o nosso nome, então Abraão precisava para um novo tempo, agora para uma nova filiação, um novo nome, então Deus transforma o nome de Abraão para Abraão, e Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, e Jacó tem um irmão, você sabe como é que chama o irmão de Jacó? Exaú, coisa linda, a igreja está afiada, pastorzão, mas agora vamos lá, o que significa Jacó? Para de olhar para o lado aí, agora não dá mais não, Jacó significa o quê? Trapaceiro, traidor, isso aí, mas se o seu nome, o nome do seu irmão, Isaú, o que que significa? Isso, homem peludo, homem de muito pelo, Mateu por que você está falando isso? Presta atenção meu irmão, o nome vai revelando e apontando algumas coisas, Jacó, filho de Isaac é irmão de Isaú, já começa ali a cumprir aquilo que é o seu nome do ventre, todo mundo sabe que Jacó segura no pé de Isaú, não, você não vai primeiro não, é eu que vou primeiro, nasceram no mesmo dia, mas agora Isaú com a bênção da primogenitura para o seu primogênito, passam-se os tempos, Jacó tenta trapacear, era o seu nome, Abraão vai dizer que certo dia ele falava, irmão, vamos trocar aqui, eu faço aquele prato que você ama, o prato de lentilha, e você transfere para mim a bênção da primogenitura, vamos fazer isso, o que que Isaú faz? Ele neglige em si e faz, ele faz a troca, ele troca a bênção pelo prato de lentilhas, é coisa de trapaceiro mesmo, mas chega o dia, e esse dia é muito interessante, que o pai Isaac fala para o filho Isaú, dizendo, meu filho, eu não enxergo, não enxergo bem mais, não consigo mais enxergar, está chegando a hora do seu pai ser promovido, e para isso é o seguinte, eu vou liberar sobre você o meu primogênito, a bênção que está sobre você, mas antes disso, você vai lá, você vai caçar, aquela caça que o papai gosta, construir ali e cozinhar um prato que você sabe fazer, você sabe do jeitinho que o papai gosta, e aí depois disso eu vou liberar a bênção, mas a Bíblia vai dizer que atrás da porta tinha uma mulher, qual que é o nome dessa mulher? Esposa de Isaac, quem lembra do nome dela? Rebeca, e talvez Rebeca é diferente de todas as mães aqui, quer ver? Cadê as mães que estão aqui, presente, mãe, levanta a mão, levanta a mão, vamos lá, seja verdadeiramente não, mãe tem filho preferido ou não? Não é para os filhos, meu Deus do céu, as mães, tem homem falando assim, calma, é mãe, as mães aqui dessa comunidade, mãe tem filho preferido sim ou não? As mães, agora, eu quero fazer uma pergunta para toda a igreja, incluindo agora todos os filhos, então se você está aqui vivo, você é filho de alguém, amém? Agora para os filhos, eu quero perguntar, mãe tem filho preferido sim ou não? Até as mães falaram assim, mas é um negócio, aqui nessa igreja não tem mãe que tem filho preferido não, mas na Bíblia, Rebeca, ela revela o coração dela, e a Bíblia vai dizer que Rebeca ouve isso atrás da porta, e ouvindo isso atrás da porta, ela chega para o seu filho Jacó, o filho preferido, e fala o seguinte, meu filho, chegou o dia, seu pai já chamou o seu irmão, mas a bênção da primogenitura não irá pelo seu irmão, irá para você, ele falou, mãe, senhora está ficando doida? Papai está cego, mas papai não está doido não, ela fala, já está tudo certo, meu filho, eu preparei já todo o caminho, eu vou colocar sobre você uma roupa que cheira caça, está tudo separado, mãe, mas meu irmão é peludo, esse é o nome dele, essa é a projeção dele, ele é um homem peludo, meu pai vai tocar em mim, vai saber, filho, fica tranquilo, eu já preparei peles de animais, eu vou cobrir você com essas peles, colocar a roupa do seu irmão e preparar o prato que o seu pai gosta, está tudo resolvido. Graças a Deus as mães aqui não querem resolver para os seus filhos, amém? Mas essa mãe sim, meu irmão, e ela faz esse movimento, e a Bíblia vai dizer algo, presta atenção nisso, a Bíblia vai dizer algo muito forte, diz o seguinte, a mãe chega ao ponto de dizer o seguinte, que caia sobre mim, lá no versículo 13 do capítulo 27, que caia sobre mim a maldição, meu filho, faça apenas o que eu digo, vai e traga para mim, olha que sério esse negócio, quando a gente vai ultrapassando aquilo que é a nossa vocação, mães e papais, sejam sensíveis a essa palavra, mas olha, vamos para o foco desse encontro, a Bíblia vai dizer no versículo 16, que depois que cobriu as mãos, a parte do pescoço com a pele de cabrito, por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito, ele se dirigiu ao pai e disse, meu pai, eu fico imaginando essa cena, meu irmão, se você é apego num negócio desse, eu fico imaginando assim, Jacó tremendo, meu pai vai descobrir, e aí vai dizer o seguinte, meu pai, respondeu ele, sim meu filho, quem é você? essa pergunta é uma pergunta simples, mas tem tudo a ver comigo com você, quem é você? e aí Jacó disse a seu pai, eu sou Exaú, seu filho mais velho, fiz como o Senhor me disse, agora sente-se como do que caçei para que me abençoe, Isaac perguntou ao filho, como encontrou a caça tão depressa, meu filho? ele respondeu, o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho, então Isaac disse a Jacó, chegue mais perto meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente meu filho Exaú, pensa nessa hora meu irmão, não, imagina aí a cena, chegando até ali, ele falou, eu fico imaginando, o pai dele estava ceguinho né, já, ele olhando assim, para a mãe dele, falou, lascou tudo, como diria um mineiro, lascou tudo, e aí a Bíblia vai dizer que, olha o que o pai fala, olha que louco isso aqui gente, olha que profundo o que o texto vai falando, Jacó aproximou do seu pai Isaac, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, mas os braços são de Exaú, não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Exaú, seu irmão e o abençoou, e ainda ele perguntou outra vez, você é realmente mesmo, o meu filho Exaú? E ele respondeu, sou, e aí o pai abençoou com a benção da primogenitura, o primeiro encontro com essa pergunta com seu pai, quem é você? Eu sou o Exaú, quantos de nós meu irmão? Quando somos perguntados e quando estamos diante de perguntas existenciais como essa, respondemos nome que não tem nada a ver com a gente, nos travestimos de coisas que não tem nada a ver com a gente, assumimos peles que não tem nada a ver com a nossa, cheiro que não tem nada a ver com o meu e o seu, e nome que não é o nosso nome, mas para poder alcançar algo, para poder alcançar algo, um projeto de poder, aí nos travestimos de quem nós não somos para conquistar as coisas que Deus não nos entregou, e o texto continua dizendo que quando o seu irmão chega, ele fica furioso, e aí a mãe fala, é tempo que você fugir, vai logo encontrar com o meu primo, lá você vai viver a sua vida, a Bíblia vai dizer que nesse caminho, no caminho da fuga, Jacó se encontra com Deus, no deserto Jacó se encontra com Deus e diz o seguinte, agora sim, agora sim, faz sentido, sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia, Deus começou a se apresentar Jacó na fuga, porque quando nos travestimos de quem nós não somos, daquilo que não tem nada a ver com a gente, o caminho é totalmente, não tem outro caminho, é fuga, nós começamos e precisamos agora fugir, porque não sustenta, porque é mentira, porque é engano, e talvez nós vivemos vidas de fuga meu irmão, mas é tão legal isso, porque Deus se encontra com o trapaceiro na fuga, e diz o seguinte, eu estou aqui, e agora começa uma nova vida com Jacó e Deus, a relação já não é mais o Deus do meu avô, não é mais o Deus do meu pai, agora esse Deus que é o Deus do meu avô, o Deus do meu pai também é o meu Deus, e a Bíblia vai dizer que Jacó então começa a construir a sua vida, Jacó começa a ter os seus funcionários, começa a ter esposos, filhos, bens, muito próspero, muito próspero, que é interessante, ele encontra com seu irmão depois, você sabe muito bem dessa história, você como um apaixonado leitor e leitora da Bíblia, mas eu queria pular com você lá no capítulo 32, no versículo 22, diz o seguinte, naquela noite Jacó levantou, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus onze filhos para atravessar o lugar a passar em Jaboque, depois já vê-los feitos atravessar, fez passar também tudo que possuía, e Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer, quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a coxa, enquanto lutavam, então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta, mas Jacó respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes, você lembra daquela música que a gente cantava mais quando o tempo era Áureo, todo mundo lembra dessa música aí, aí as vozes lá dos tenores, já falaram bem, é isso, quem lembra dessa música aí, Jacó segurou o anjo, pode revelar a idade, Jacó segurou o anjo, e o que? É isso aí, aí depois, nessa hora, meu filho, a igreja rodava no manto, amém? Mas já que vocês estão comedidos, a gente fica aí de boa, meu irmão, Jacó olhou e falou o seguinte, você não vai, se você não liberar sobre mim a bênção, eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes, presta atenção, Jacó, o trapaceiro, está pedindo para esse homem de Deus, dizer o seguinte, me abençoes, agora presta atenção de como esse homem pode abençoar Jacó, a Bíblia diz o seguinte, olha que lindo isso aqui, meu irmão, mas Jacó respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes, o homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Mas como assim, Matheus? Que tipo de bênção é essa? É, Jacó perguntou, Jacó disse, você não vai enquanto você não abençoar, e o cara olhou para ele, você quer se abençoar, então, qual é o seu nome? E a Bíblia vai dizer que ele responde, Jacó, traduzindo para nós aqui, ele responde, meu nome, eu sou o trapaceiro, aí sim, meu irmão, então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu, olha isso, meu irmão, a gente passa às vezes por esse texto e esquece de entender o âmago daquilo que é a essência, que o texto também pode nos ensinar, esse homem pediu o que para aquele homem? Jacó pediu o que para esse homem? Uma bênção, não foi em bens, a bênção não foi em bens, ah, mas Jacó também já tinha, tantas mulheres, servos, coisas, não, 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 a bênção, meu irmão, que traz o significado da vida de um homem, sabe o que é? É apontar para ele o nome em Deus, porque o nome aponta um propósito, um novo nome aponta um destino, há uma dificuldade e a nossa cultura cristã nos ensina isso, por exemplo, Moisés, Moisés é um homem que até os 12 anos não tinha nome, talvez era bebê, meu filho, filhinho, tchucu-tchucu, enfim, não tinha nome, aí ele recebe o nome de uma mulher, da filha de faraó, e quando ele recebe o nome, aos 12 anos ele recebe o nome que aponta o propósito, é isso que significa Moisés, Moisés significa o quê? um nome que aponta o passado, e aí a gente vai conseguindo compreender algumas crises de Moisés, crise de identidade, e quando Deus se encontra com Jacó aqui, e esse homem representante de Deus transforma o seu nome, agora apontando, dizendo o seguinte, seu nome não será mais trapaceiro, mas seu nome será Israel, eu nem preciso falar o que significa Israel aqui com os irmãos, eu nem preciso falar o que Israel representa, mas está entendendo? quando o homem de Deus em fuga se encontra com Deus, um homem e uma mulher se encontra com Deus, há um novo, há uma nova oportunidade, há um novo nome para entender, mas aqui Jacó já tinha começado a compreender quem ele era, e ele reconhece, está aqui o trapaceiro, sabe qual é a nossa dificuldade? mesmo em fuga, depois daquilo que você inventou e criou, mesmo em fuga, nós não, eu e você, nós não estamos sensíveis e arrependidos para dizer, está aqui o mentiroso, está aqui o orgulhoso, a orgulhosa, está aqui a gananciosa, o ganancioso, está aqui o fofoqueiro, está aqui o adúltero, está aqui a adúltera, a gente não está, Deus se encontrando com a gente na nossa fuga, e quando nos pergunta o nome, nós ainda colocamos coisas para nos travestir de quem nós não somos, nos vestindo de coisa que não tem nada a ver com a gente, mas é interessante porque, quando eu leio esse texto, meu irmão, eu fico impactado, sabe por quê? Porque a Bíblia continua a história, a história de Jacó não acaba aqui, e aí a gente pensa, pô, Deus muda o nome de Jacó, e agora é Israel, e aí o texto continua dizendo, no capítulo 33, quando Jacó, aí eu falei, meu Deus, mas não mudou, aí a gente continua a ler, versículo 4, mas Exaú correu ao encontro de Jacó, Jacó de novo, aí você vai lendo o texto, é Jacó, porém, Jacó também, e Jacó disse, e Jacó, e Jacó, e Jacó, e Jacó, capítulo 35, de Gênesis, vai dizer o seguinte, Deus disse a Jacó, suba a Betel, estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus, que ela apareceu, quando você fugia do seu irmão Esaú, disse, pois Jacó, de sua casa, e todos os que estavam com ele, livrem-se dos deuses estrangeiros, que estão entre vocês, purifiquem-se, e troquem de roupa, sabe porquê, porque quando um homem ou uma mulher, se arrepende, e nesse processo de arrependimento, de reconhecer a paternidade de um Deus, que é único, nós cantamos isso, nós precisamos secar, e extinguir os deuses que nós criamos, os deuses que talvez estão travestidos de outra coisa, que não é Deus, coisas que a gente olha em Deus e fica a coisa, não, 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 tem gente que são pessoas, tem gente que é o próprio espelho, a pessoa se ama demais, em Deus é ela mesmo, vocês não conhecem gente assim, amém? Em Deus é ela mesmo, é as necessidades dela, é a oração dela, é o projeto dele, é a reza dele, é do jeito dele, e não pode ser nada fora do que ele, entende ser dele, para ele, e Jacó, ele começa a compreender, dizendo o seguinte, na relação com esse Deus, o nosso Deus, o Deus verdadeiro, aquele que já soprou um novo nome, não tem mais espaço, para outro tipo de Deus, é por isso que eu e você, somos inspirados, meu irmão, a abandonar os outros deuses, que esse mundo apresenta, é por isso que eu e você, precisamos correr, com fé e perseverança, nos afastar, do pecado que se envolve firmemente em nós, sabe por quê? Porque a gente é rápido, e fácil para nós, é fácil para nós, construir outros deuses, é fácil, a gente transforma carro em Deus, a gente transforma casa em Deus, a gente transforma emprego em Deus, empresa em Deus, casamento em Deus, filhos em Deus, e aí são os outros deuses, e eu quero te lembrar um negócio, o nosso Deus não divide a glória dele com ninguém, e ele não tem crise de identidade, Deus não tem crise de identidade, mas ele não divide a glória dele com ninguém, no jardim que eu e você plantamos, não tem como ter um lugarzinho, para outro tipo de Deus, porque no terreno onde Deus está, não nasce mais nada mesmo, é só aquilo que ele planta, amém? o texto continua dizendo, que Jacó então encontra-se com Deus, presta atenção nisso, versículo 9, depois que Jacó retornou de Padam Arã, Deus lhe apareceu de novo, e o abençoou, olha o tipo de bênção, que o nosso Deus que é Pai, libera sobre nós, olha o tipo de bênção, porque talvez você está aclamando outras bênçãos, mas ainda não prestou atenção, naquela que o Senhor, o nosso Deus está liberando, e liberou sobre o seu povo, a bênção de Deus, como é que Deus abençoa Jacó, sabe como? olha que lindo isso aqui, seu nome é Jacó, você é trapaceiro, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel, assim lhe deu o nome de Israel, e Deus ainda lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique, em si, de você Israel, procederão uma nação, e uma comunidade de nações, e reis estarão entre seus descendentes, a terra que dê a Abraão e a Isaac, dou a você, e também a seus futuros descendentes, darei essa terra, Deus libera sobre ele, um novo nome, e aponta para ele também, um novo destino, esse é o nosso Deus, que faz nova todas as coisas, quando o nosso coração, está disposto a dizer, Senhor, está aqui o trapaceiro, está aqui, está aqui o mentiroso, a mentirosa, está aqui o pecador que eu sou, você lembra de Pedro, quando Jesus chama ele para caminhar junto, Pedro coloca a cara no pó e diz, afasta-te de mim, porque eu sou o quê? pecador, e aí Jesus olha para ele e fala, você entendeu, é por aí que a gente começa, porque a partir daí, um coração orgulhoso, não deixa o Espírito Santo penetrar e transformar, Deus aqui estava mudando meu irmão, a história de um povo, através de um homem falho e limitado, e agora eu te pergunto, mesmo assim, é interessante, porque eu te perguntei, talvez a gente não saiba um texto, mas a gente sabe completar a frase, o Deus de Abraão, e eu ficava inculcado com isso, não é possível, por que a gente não fala então, o Deus de Abrão, o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó, ou então, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e o Deus de Israel, e eu ficava perguntando isso em Deus, que pedagogia é essa, não é pedagoga, baixista, cantora, violonista, deve se tocar bateria, teclado, meu Deus do céu, mulher é dom, eu ficava perguntando, essa andragogia de Deus, que aí? E aí meu irmão, foi quando o Espírito me ensinou o negócio, dizendo o seguinte, Mateus, isso é para você não esquecer, que o Deus, o Deus que transforma os nomes, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o Deus de Abraão, de Isaac, do trapaceiro, o nosso Deus que é pai, ele continua, a escrever a sua história, através de homens falhos e limitados, essa é a minha esperança, e sua esperança, através de homens limitados, através de trapaceiros, mas que um dia se encontraram com Jesus, Deus continua a escrever a sua história, é por isso que tem esperança para mim e para você, é por isso que o caminho da convergência, a cultura da convergência, passa por isso, quando eu e você entendemos em Deus, um novo nome, Deus ainda escreve a sua história, através de homens e mulheres falhos e limitados, mas que um dia se encontraram com o pai, e receberam a bênção do pai, dizendo, você pode até fazer o que você fazia antes, beleza, você fez antes, mas eu estou liberando sobre você, um novo nome, agora com um novo nome, um novo destino, é isso que eu tenho para você, você não é mais órfão, você é filha, e filho de Deus, em quem o pai tem prazer, isso transforma a minha vida, a sua vida, porque não é para aquilo que eu faço, não é para aquilo que você faz, porque você consegue realizar, mas é quem nós somos, em Cristo Jesus de Nazaré, é por isso que ele escreve a história, através de gente limitada, como eu e você, é por isso, essa é a nossa esperança, esse é o caminho de convergência, onde eu abandono os ídolos, onde eu reconheço em Jesus, quem eu sou, para que ele aponte para mim agora, um novo nome, é por isso que essa fala, essa pergunta, de Isaac é muito forte, quem é você? de fato meu irmão, na cultura da convergência, não tem como a gente iniciar, sem de fato você entender, quem é você? qual é o seu nome? qual é o seu nome em Deus? eu lembro, de uma história, de um homem, de um pastor, de um mestre, enfim, ele conta a história, da bola do milésimo gol do Pelé, tem algum santista aqui, que eu vi ontem um santista, meu Deus do céu, sempre tem um ou dois, Deus abençoe meu irmão, lá na série B, amém? amém, mas o Santos é um time, que fala muito do nosso país, o mundo da bola, o mundo do futebol, por que que o Santos é conhecido meu irmão? por poucas coisas, mas vamos dar uma moral, por que que o Santos é conhecido também? pelo Pelé, que é chamado o rei do futebol, e Neymar também, há quem gosta, há quem não gosta, amém? eu não vou dar minha opinião aqui, gravando, mas é o seguinte, Pelé fez, qual que é o marco do que o Pelé fez? mil gols, e esse é um marco muito forte, e esse professor, um dia chegou para conversar com o time, da sub-14 do Santos Futebol Clube, eles estavam indo para um campeonato, fora do país, e ele conversando com o pessoal, nesse trabalho espiritual, enfim, pastoral, na vida daqueles jovens, ele fez uma pergunta, que me choca até hoje, ele fez a pergunta, para aquele jovem, perguntando o seguinte, a bola do milésimo gol do Pelé, ela é feliz? aí o pessoal falou, meu Deus do céu, tiozão está ficando doido, bola, feliz, feliz, bola, o que tem a ver, bola com alegria, feliz, não entendi, aí ficou aquele burburinho, sabe quando você está num lugar, aí chega um cara, fora do time, e aí você fica, cutucando um amigo assim, e fala, ué, responde aí, só para dar uma moral, sabe, quando você está, aí ó, está rindo, porque você era desse tempo, né, aí o pessoal começou, a falar, não, essa bola é feliz, a bola é famosa, aí eu falo, não, essa bola não é feliz, não, essa bola é feliz, e sempre tem um amigo do contra, quem aí tem um amigo do contra? Ninguém agora, quem aí tem um amigo do contra? Agora, quem é o amigo do contra? Amém, tem aí, sabe quando você fala assim, não, você falou já ontem, nós vamos comer um churrasco amanhã, aí está, aí está lá os irmãos saindo do culto, pastor, e aí fala o seguinte, pessoal, vamos lá então na churrascaria, ah não gente, eu não quero churrasco hoje não, eu quero, Jesus acabou de falar que ele é churrasco, sempre tem aqueles amigos, aquela pessoa do, olha lá, amém, misericórdia, misericórdia, sempre tem gente do contra, e naquele grupo era diferente, começou a falar, ah não, ela é feliz, não, ela não é feliz, aí levantou um jovem, ousado e disse o seguinte, ei professor, essa bola não é feliz, saiu um silêncio, e ele perguntou para ele, por que que essa bola não é feliz, você fala isso com tanta convicção, ele olhou para ele, falou o seguinte, algo que me marca até hoje, ele falou o seguinte, essa bola não é feliz, porque essa bola foi criada para estar em campo, e hoje ela deve estar em algum museu, isso pegou meu irmão, a última vez que eu fui pesquisar o museu que ela estava, isso antes do Pelé morrer, enfim, ela estava avaliada quase 200 mil reais, no museu do Roberto Justus, e eu fiquei pensando na fala desse jovem, porque é real, entender e passar por essa pergunta de quem nós somos, é como entender, a bola de futebol foi, cara para quê? Para estufar rede meu irmão, a bola de futebol foi para, para poder receber um carrinho, para ser parte protagonista de um drible, de ser isolada também quando precisar, de ser cabeceada, de ser celebrada, de estar em campo, jogando e tocando entre as chuteiras, mas é interessante, porque tem hora que a gente celebra, ah, mas é famosa, está no museu, mas a bola no museu, ela não cumpre o real sentido da vida, a bola no museu, ela não cumpre o para que ela foi criada, bola não foi criada para estar em guarda-roupa, bola não foi criada para estar no meio, no canto da casa, não, a bola foi criada para que meu irmão? para ser usada como bola, sabe qual que é o nosso problema? Por não entender de fato a nossa identidade em Deus, nós vamos nos comparando uns com os outros, aí a bola quer ser trave, a trave quer ser rede, a bola quer ser grama, a grama quer ser chuteira, a chuteira quer ser cadastro, você fala, não é possível, é? O cadastro querendo ser apito, o apito querendo ser cartão, o cartão querendo ser grama, e a grama querendo ser, não, não entender quem nós somos, não nos aponta o destino que Deus nos chamou para ser, é por isso que isso é fundamental para uma cultura de convergência, porque a convergência é esse movimento em um único só lugar, esse lugar que o Espírito nos leva da comunhão, sem saber quem você é, e sem saber qual é de fato o seu nome meu irmão, não tem jeito, é interessante isso, e eu queria te perguntar essa noite, quem é você? O texto do Evangelho de João vai dizer que, alguns homens chegaram para João Batista e disseram o seguinte, ei João, se defina, fala para a gente quem você é, você é Elias, o profeta Elias? Ele falou, não, não é possível, você é o Messias, que nós estamos, não, 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 não sou, mas você é o, não, 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 não sou, não sou, não sou, não sou, e aí aqueles dois homens olham para ele e falam o seguinte, então se defina, para que possamos enviar e levar e responder àqueles que nos enviaram, quem você diz, o que você diz a respeito de você mesmo? Quem é você João Batista? Ele olha para ele e fala, eu sou a voz do que clama no deserto, abra um caminho reto para o meu Senhor passar, João Batista consegue deixar e abandonar o conforto do seu lar, ele consegue abandonar a garantia da sua profissão como sacerdote, ele consegue deixar a boa cabana e o bom conforto que ele tinha como filho de sacerdote, para viver no deserto, comer gafanhoto e mel, vestir pele de animais, sabe porquê meu irmão? Porque ele sabia quem ele era, e depois que o ministério dele estava bombando, igreja lotada, Jesus veio e é batizado, o pessoal começa a seguir Jesus, chega o discípulo de João e fala, João, você tem que fazer alguma coisa, esse cara que você batizou está levando a nossa igreja, está esvaziando o nosso povo, vai dar ruim João Batista, João Batista olha para ele e fala o seguinte, oh meu querido, é necessário que ele cresça e eu, até tocando na igreja dele meu irmão, ele entendia quem ele era, quem entende quem é, não vive essas crises de poder e crise de identidade, está qual é o nosso problema meu e seu? é porque talvez eu e você não sabemos de fato, qual é o nosso nome em Deus, qual é o nosso nome que Deus apontou, e que o Espírito nos batiza para um novo tempo, apontando para um novo destino, e eu queria terminar a nossa conversa aqui, talvez você vai me perguntar, pastor, por que você está fazendo esse link, você vai entender no Espírito isso aí, eu não tenho dúvida disso, mas eu queria terminar a nossa conversa, no caminho da convergência, na cultura da convergência, a cultura da comunhão, a cultura de um só lugar, isso que é o Espírito que é santo, nós conversamos sobre isso ontem, o Espírito que quer ser um, em diferentes lugares, amém? sabemos quem somos em Deus, um novo nome que aponta um destino, e tem um cara que ele, ele crê demais quem ele é, ele crê demais no nome dele, e ele crê demais no nome que Deus liberou sobre o filho dele, eu queria te convidar meu irmão, a gente fazer uma leitura, em cima desse homem, o nome dele é José, abre a Bíblia comigo no Mateus, em Mateus capítulo 1, Mateus, o Evangelho de Mateus, que Evangelho precioso, nós lá da nossa comunidade, e a gente tem um PG lá, a gente tem estudado Mateus, e vamos estudar Mateus até julho, toda semana, são mais ou menos, alguns casais caminham lá com a gente, e nós estamos aí na empreitada, de estudar, de secar, esse Evangelho, para poder encarnar essa palavra, encarnar essas verdades, e a gente tem feito a leitura junto, toda semana, nós compartilhamos o que Deus falou com a gente, em dois capítulos, então, semana passada eu não estive lá, mas eles estudaram, capítulo 1 e 2, agora, na próxima semana, 3 e 4, 5, precisa de um dia só para ele, precisava de um ano, que é a bem-aventurança, mas nós estamos costurando isso junto, cada um na sua expressão, cada um na sua sensibilidade, a gente tem estudado Mateus, eu queria compartilhar com você isso, meu irmão, Mateus no capítulo 1, é muito legal a gente perceber, que a genealogia de Jesus, ela começa nisso, então, nós passamos por isso, Abraão, Isaac, Jacó, e agora em Mateus, a genealogia de Jesus, vem trazer, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, e seus irmãos, enfim, vai ter prostituta, vai ter, vai ter gente demais, interessante, nessa genealogia, mulheres que foram transformadas, homens transformados, pelo poder de Deus, pela graça de Deus, e Deus foi construindo, através de homens, limitados, como eu e você, amém? Construindo uma história, a história do reino de Deus, e é interessante, porque, o povo judeu, ele tinha um jeito, de contar a história, isso é muito legal, o jeito do judeu, contar a história, é uma parada, que inspira a mim, a você, porque eles não estão preocupados, meu irmão, minha irmã, em contar, sobre a história, de um indivíduo, mas sempre a história, de um povo, então, até o jeito, de ler a genealogia, e de apresentar, a genealogia, é diferente, é de um outro patamar, de uma outra forma, então, eu queria que você, prestasse muita atenção nisso, Deus, porque, a nossa sensibilidade, ela vai sendo aguçada, quando nós vamos compreendendo, algumas coisas, no reino de Deus, o judeu, vai contando, a história de um povo, então, é o poder de Deus, através de um homem, mas que, levou e caminhou, um povo, para um lugar, é uma história, de família, não é de indivíduo, não é alguém, que constrói um império, o reino de Deus, não é um império, é reino, e o reino, é de uma família, é um rei, que nós cremos, nesse rei, mas um Deus, que se revelou, como um pai, então, a história, no reino de Deus, é uma história, de família, e aí, a gente começa, a compreender, homens e mulheres, que pela obediência, marcaram o seu tempo, por exemplo, Josué, Josué, que antes se chamava, Oséias, teve seu nome transformado, teve seu nome mudado, Oséias, para Josué, e quem batiza, de um novo nome, é Moisés, é interessante, porque Moisés, não alcança, a terra prometida, porquê Mateus? Crise, de que? De identidade, no dia, que era para ouvir, a voz de Deus, ele quis bater, e ferir a rocha, como um dia, Deus falou, mas não era esse movimento, amém meu irmão, cuidado, com aquilo, que Deus, tem te ensinado, e te formado, como um homem, com a mulher, de Deus, que você é, cuidado, para não querer realizar, as mesmas coisas, do passado, mas que Deus, não orientou, no caminho, da cultura, da convergência, nós sabemos, quem nós somos, mas também, temos ouvidos, atentos, a ouvir, a voz, do pai, ouvir, a voz do pai, é tão interessante isso, porque Moisés, não alcança, a terra prometida, mas Josué, encontra esse lugar, porque ele, entra em família, não é a história, de um indivíduo, não é o poder, de um indivíduo, é tão interessante, porque, até o último, discípulo de Josué, que caminhou com Josué, enquanto o último discípulo, Josué, esteve vivo, meu irmão, o povo, não se corrompeu, sabe porquê? Porque o povo, estava caminhando, numa visão de família, gente que sabia, quem era, um povo, que sabia o seu nome, a sua identidade, é interessante, a gente perceber isso, mas, tem outro cara, que ouve a voz de Deus, e obedece, é sobre ele, que eu quero falar, José, o pai de Jesus, a Bíblia vai dizer, e você sabe muito bem, que Deus, libera sobre a humanidade, o seu filho, e talvez, eu queira ter muita sensibilidade, compartilhar isso com você, porque a ideia de Maria, como, como figura, divina, meu irmão, isso é muito recente, é século XVIII, endeusar mãe, um povo que precisava de uma mãe, maternalizando os processos, deixando, ignorando, pastorzão, o Deus que é pai, que dá direção, que dá nome, eu quero te dizer o seguinte, Deus quando olha para a terra, ontem nós pregamos, sou Maria, amém? Eu sou apaixonado com Maria, você também, meu irmão? Coração dela dizer, Senhor, está aqui tua serva, não entendi nada, mas está aqui tua serva, faça comigo conforme a tua palavra, amém? Mas eu quero te dizer um negócio, Deus quando olha para a terra, Ele não escolhe Maria, não é Maria que Ele escolhe, Ele escolhe quem? Ele escolhe José, porque Jesus só é da linhagem de Davi, porque quem é da linhagem de Davi? Para o par de pai e para o par de mãe, José, é tão impressionante isso, porque José, ele simboliza um pai em adoção, a Bíblia vai dizer que quando José ouve a voz, e ele já sabia, ele já sabia que Maria tinha recebido o nome, recebido um filho, e a Bíblia vai dizer que, olha que legal isso aqui, foi assim o nascimento de Jesus, capítulo 1 do Evangelho de Mateus, Maria sua mãe estava prometida a casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo, então naquele processo de noivar de um ano, ela se achou grávida pelo Espírito Santo, por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expor, olha que isso, olha que impressionante isso aqui meu irmão, não expor a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente, ele não quis desonrar a sua mulher, olha o que ele faz, já que aconteceu isso, eu vou cancelar secretamente, para ficar bom o negócio para você, mas olha isso aqui, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho, e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado, procede do Espírito Santo, ela dará a luz a um filho, e você pai, homem, você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, tudo isso aconteceu para que se cumprisse, preste atenção meu irmão, preste atenção nesse texto aqui, olha o ser de responsabilidade desse homem, ele ouve a voz do pai, mas preste atenção nisso aqui, a virgem ficará grávida, dará a luz a um filho, e lhe chamarão Emmanuel, que significa Deus conosco, versículo 24, igreja, assembleia de Deus de Blumenau, ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa, foi no outro dia, depois de conversar com algumas pessoas, foi isso que o texto está dizendo meu irmão, ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, não teve relações com ela, enquanto não deu a luz a um filho, e lhe pôs o nome de Jesus, olha a sensibilidade, o nível e o senso de obediência de José meu irmão, o texto continua dizendo, que depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, lá nos dias de Herodes, você sabe muito bem isso, Herodes queria matar Jesus, Ele foge com Maria, para proteger a Maria e o Filho de Deus, eles fogem para um outro lugar, e no lugar ninguém o recebe meu irmão, você acha que não tinha lugar nos hotéis, quem não teria a honra de receber um filho da linhagem do rei Davi, nascendo na minha casa, mas as pessoas olhavam para Maria, e viram Maria o quê? Uma? É isso mesmo, mas José não arreda o pé não, ele falou é isso, então a gente vai ter lá com os animais, e aí ela gera Jesus, o texto continua dizendo, que os magos e os reis vinham, mas não acha que foi naquele dia meu irmão, provavelmente quando os magos e os reis chegam, Jesus estava até dois anos de idade, amém? mas a gente lê o texto e fica meio assim, ah não foi não, lá na hora da estabilidade, é, é, não, a Bíblia vai dizer que José recebe os reis e os magos em sua casa, ele era um construtor de casa, olha que sensibilidade, ele ouviu a Deus, foi para o lugar que Deus mandou, e construiu uma casa para a sua família, à espera da direção de Deus, dizendo o seguinte, eu não arredo o pé, enquanto Deus não soprar a outra direção, e queriam matar Jesus, a Bíblia vai dizer o seguinte meu irmão, olha que lindo isso aqui, o texto continua ainda no capítulo 2, depois que partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, e lhe disse no versículo 13, levante-se, tome o menino e sua mãe, e fuja para o Egito, fique lá até que lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo, olha o versículo 14, então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite, e partiu para o Egito, quando a gente lê isso, isso precisa impactar o seu coração, sabe porquê? porque nós estamos, eu e você sendo tardios, em obedecer a voz do nosso Senhor, nós colocamos diante de nós os problemas, ah não vou acordar a minha criança agora à noite, vou levar a criança para o culto, pelo amor de Deus, a gente vai colocando aquilo que, nós estamos gourmetizando na nossa história, e a gente começa a ficar insensível à voz do Mestre, a não obedecer a voz do Mestre, imediatamente, a cultura da convergência exige de nós, a mim e você, um coração disposto a obedecer, imediatamente, igreja do Senhor Jesus, nós precisamos ouvir a voz de Deus, e obedecer imediatamente, sabe porquê meu irmão? aos homens, aos profetas, Deus confiou a sua palavra, mas a José, ele confia o seu filho, e ao confiar o filho, José assume essa responsabilidade, para ele falar, Senhor esse é o nosso filho, esse é o seu filho, que eu vou cuidar, eu vou adotar, assim como o Senhor, irá adotar os outros irmãos, José consciente de responsabilidade, o texto é tão profundo meu irmão, e o texto continua, a gente não tem tempo para isso, mas o texto continua dizendo que, depois que Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu, e sonha José de novo, de novo, um homem sensível à direção do Espírito, olha que lindo isso aqui, olha o anjo dizendo, levante-se, tome o menino e sua mãe, e vá para a terra de Israel, pois estão mortos, os mortos os que procuravam, tirar a vida do menino, olha que legal isso aqui, ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel, mas, ao ouvir, que aquele lá, o filho de Herodes, que era o mais feroz que Herodes ainda, estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai, teve medo de ir para lá, tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia, e foi viver em uma cidade chamada Nazaré, olha que lindo isso meu irmão, ele não era um homem que ouvia, não, um homem obediente, insensivo e atento, talvez quando ele descobriu, que aquele lá estava vivo, ele falou, Deus, e aí, é o nosso menino, e aí Deus, como é que eu vou para lá, se ele está lá, não é que José decide, você viu como é que acontece, apareceu de novo em sonho, e disse, há um lugar para você, preparado para você, sabe qual é o nosso problema irmão, nós estamos vivendo em lugares, que Deus não nos chamou para estar, sabe porquê? Porque o meu ouvido, o seu ouvido está tapado, para ouvir a voz do mestre, e o mestre está soprando, o mestre está direcionando, o mestre já nos deu um nome, já apontou um propósito, mas eu e você, insistimos em não obedecer, para com essa ideia de falar, eu sou uma pessoa que obedece, de forma tardia, então olha que eu vou ouvir, alguns testemunhos lá na nossa comunidade, não, porque eu costumo obedecer, bem tardia mesmo, não existe obediência tardia, amém? Quem fala isso, é porque quebrou a cara, aquilo que Deus tinha mandado, não fez, e agora está querendo refazer, não existe obediência tardia, ou obedece, ou você concorda mesmo, é diferente, obediência não é concordância, eu aprendi isso com a minha mãe, estava jovem já, 15 anos, e eu muito intenso, aquela coisa toda, lá em casa, enfim, vocês podem conhecer minha família, um dia vocês vão apaixonar com eles, minha mãe me colocou na parede, falou o seguinte, você não é obediente, 15 anos, já era um homem, você não é obediente, já parou para pensar nisso? Falei, que isso mãe? Você não é obediente, Mateus, falei, que isso mãe? Sabe o que você é? Você é concordante com as coisas, aquilo que a gente fala, e você concorda, você vai lá e faz, mas quando eu te dou uma direção, e você não concorda, você não faz, então você não é, um filho obediente, meu irmão, isso virou minha chave, para para pensar quantas vezes Deus nos orienta, e a gente não concorda e não faz, desobediência, mas quando Mateus, Deus orienta e você faz, porque você concorda, isso é concordância, Deus não quer homens e mulheres que concordem ou não, meu irmão, Deus quer filhos e filhas obedientes, amém? A minha oração, o meu convite para você essa noite, é qual é o nível da sua obediência, você tem sido um homem ou uma mulher, que tem obedecido a Deus imediatamente, José aí significa a história de Maria, meu irmão, Maria e, a Jodiel leu um texto sobre isso aqui, Maria nesse texto, no primeiro milagre de Jesus, ela dá ordem aos homens, que dia na cultura que uma mulher dava ordem, sabe porquê? Era a esposa de José, homem de honra, quando estava lá com Jesus, fala, esse não é o filho de José? José é um homem de honra, um homem que não tem muita história depois, desaparece assim, mas deixa a marca no filho do homem, como um homem que diz, eu só faço porque eu vi o meu pai fazer, eu olhei para o homem, esse homem traduziu aquilo que o pai eterno é, ele me adotou, ele me amou, ele me ensinou, ele me educou, ele aplicou os princípios, ele me abraçou, ele me amou, e me deu o nome, ele creu, quando o anjo disse, o nome é Jesus, aquele que salvará o povo, José creu, sabe qual é a nossa dificuldade, meu irmão, quando eu e você não estamos crendo, na palavra que Deus já liberou sobre nós, porquê? porquê? meu irmão, é Jesus que entra e revira tudo, é Jesus que entra e ressignifica tudo, e agora um trapaceiro pode ser, um homem usado para transformar a história de um povo, um trapaceiro traidor, transformado, agora é aquele que recebe o nome de um povo de Deus, é o Jesus que entra na vida de um homem aletrado, e faz dele um apóstolo, aquele que falava um grego de feira, agora é a referência, o amigo de Jesus, Pedro, é aquele que de perseguidor, do evangelho, agora ele é perseguido por amor a Jesus, e sabe viver na riqueza e na pobreza, sabe fazer tenda, e sabe ser abençoado, é o Jesus, meu irmão, que escolhe um homem, é um Deus pai, que escolhe um homem, para adotar o seu filho aqui nessa terra, e apontar uma direção, para ser referência, Deus agora nos convida meu irmão, Deus entrega a minha a você, um novo nome, a minha pergunta para você, na cultura da convergência, está disposto a obedecer imediatamente? Ou você vai continuar atrasando os processos, que Deus já liberou sobre a sua vida? As palavras que Deus já liberou sobre a sua história? Você vai continuar esperando, para ver se concorda ou não, lá na frente, para ver se vai dar certo, ou você vai pegar as coisas, meu irmão, entregar, está aqui Deus, está aqui tudo o que eu sou, está aqui tudo o que eu tenho, está aqui o trapaceiro, está aqui o invejoso, está aqui a dútera, o adulto está aqui, eu sou aqui nos seus pés, eu sou pecador, afasta-te de mim Senhor, e Ele vai dizer, é isso, esse é o lugar que eu gosto, esse é o coração que eu gosto de trabalhar, vem trabalhar comigo, vem apresentar o Pai para outros irmãos, esse é o nosso Jesus, meu irmão, esse é o nosso Jesus que nos dá um novo nome, esse é o nosso Jesus que com o Seu Pai nos inspira, para onde nós iremos? Porquê nós iremos? Jesus em nós, a esperança, na glória, o Cristo, o sacrifício, o Filho, eu não estou aqui endeusando o José não, mas trazendo a referência desse homem, da vida desse homem, para mim e para você, para que a gente saia daqui dessa conferência, com o coração, meu irmão e minha irmã, alinhados, alinhados, porque quando Jesus entra, a vida ganha sentido, e quando a vida ganha sentido, quando agora nós temos um novo nome, aí sim meu irmão, a história ganha um novo rumo, e o Senhor começa a fazer em nós, e através de nós, nessa cultura da convergência, num só lugar, num só lugar, minha pergunta para você é simples, quem é você? Se você sabe quem é você, a minha outra pergunta para você, é o seguinte, qual é o seu nível de obediência? Você anda muito tempo concordando ou não, com aquilo que é a direção do Pai, minha oração, meu irmão, minha irmã, é sensibilidade nos ouvidos, sensibilidade nos olhos, cuidado para onde você está olhando, cuidado para onde você está olhando, em nome de Jesus, o salmista vai dizer, aqueles que têm os olhos fitos, aqueles que têm os olhos fitos no Senhor, o seu rosto, jamais, mostrará, decepção, está decepcionado? e os seus olhos não estão fixos, o nosso Jesus é aquele que diz o seguinte, olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, olhos fixos, porque meu irmão, quando a circunstância estiver brava, estiver difícil, os seus olhos estão fixos, os seus olhos estão fixos do autor e consumador da nossa fé, quando o dia for mal, presta atenção nisso, provérbios vai dizer isso, quando o dia for bom, celebre, celebra, alegria, vamos festejar, mas quando o dia for mal, sabe o que é que ele fala? quando o dia for mal, lembre-se, é Deus que fez tanto um, quanto o outro, sabe para quê? para que o homem, não conheça sobre o seu futuro, como assim pastor? é? quando o dia for bom, presta atenção aqui, você não prestou atenção em nada, presta atenção só nisso aqui, quando o dia for bom, celebra, celebra, quando o dia for mal, lembre-se, é Deus que fez tanto um, quanto o outro, para que eu e você, não conheçamos, sobre o nosso futuro, Deus não está preocupado, você vai conhecer seu futuro ou não, meu irmão, José não sabia do futuro, você não acha que essa era dia bom para ele não, dia mal, muito dia mal, mas o dia bom e o dia mal, quem que fez meu irmão? Deus, para que eu e você, dependêssemos somente dele, está vivendo o dia mal meu irmão, lembra-se, foi ele que fez, está vivendo o dia bom, celebra, mas foi ele que fez também, para que eu e você, não possamos ficar ansiosos, acerca do nosso futuro, mas agora convictos, do nosso nome em Deus, e agora com os ouvidos sensíveis, para ouvir a voz de Deus, sermos uma igreja, cada vez mais, obedientes, imediatamente, então talvez, Deus está te lembrando, algumas palavras, que Ele já liberou sobre você, talvez Deus está constrangendo, e o Espírito, Ele prometeu, que nos ensinaria, acerca de todas as coisas, talvez o Espírito, está assopando o seu coração, agora o seu novo nome, sabe o que eu quero te dizer, nessa noite, obedeça, imediatamente, Mateus, eu não sei, como é que eu largo isso, eu não sei se eu posso largar isso, eu não sei se eu estou fazendo, da minha profissão, da minha casa própria, que eu tanto trabalhei como um Deus, larga isso, larga essa consciência, e vai obedecer, ao nosso Pai de amor, imediatamente, para ser um homem ou uma mulher, cumpridor, do propósito de Deus, nessa terra, essa é a minha oração, para você meu irmão, não mais ansiosos, pelo dia de amanhã, quem caminha, na cultura da convergência, não é ansioso, porque sabe o Pai que tem, amém? Sabe que o Pai nos adotou, e não tem mais órfãos, você não é órfão não, você não é órfão mais não, meu irmão, o Pai nos adotou, olha para a história, lembra da história, daquele que sacrificou, tudo em nosso favor, Ele nos adotou, meu irmão, nos deu um novo nome, e aprontou uma nova direção, e talvez eu estou aqui, essa noite, só para te dizer, lembra-te, obedeça, imediatamente, Deus ama, corações, obedientes, a minha oração, que a cultura da convergência, seja na sua vida, na minha vida, nos inspirando a ser, meu irmão, homem, quantos anos você tem? Nove? Onze? Seja um homem, completamente obediente, quanto mais obediente, na sua vida, meu irmão, eu com onze anos, eu virei a minha chave, com Jesus, foi nessa idade, onze anos, onze anos, ainda era outubro, eu fazia doze anos em outubro, isso era antes, pouquinhos dias, para transformar, doze anos, eu falei, Deus, eu não sei o que o Senhor quer fazer comigo, eu não sei o que o Senhor tem para mim, mas eis-me aqui, eu usei uma expressão, e peço licença, uma expressão bem mineira, arregaça comigo, faz de mim o teu jeito, faz de mim a tua forma, com onze anos, sabe o que eu entendi? Com doze, Jesus já era gente, Jesus já era homem, com doze anos, Jesus já era homem, já era adulto, porque assumiu a responsabilidade dele, amém? Com doze anos, Jesus estava no tempo, ensinando com autoridade, não é a idade, mas é o coração, e os ouvidos sensíveis, para obedecer, a voz do Mestre, amém meu irmão, eu queria colocar, você fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus, eu sei que eu passei um pouco do horário, mas eu não podia deixar, de entregar isso para o seu coração, domingo é o dia, que nós começamos a nossa semana, e eu não podia sair daqui, sem deixar essa palavra para você, porque você tem a oportunidade, de começar, essa semana, o primeiro dia da semana, lembrando de fato, qual é o seu nome em Deus, qual é o nome, que Ele te entregou, para viver o propósito, que Ele tem para você, a minha oração, e meu convite para você, meu irmão, é, seja obediente, agora, se entregue, para viver o que Deus tem em você, se entregue, para viver o que Deus pode fazer, em você, e através de você, amém, nós vamos cantar essa canção, que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, nós ainda vamos continuar esse momento, quero entregar a palavra, para o pastor Guiá, para que o Espírito sofre, direcione aquilo, que ele tem que sofrar, mas não deixe, de encarnar, essa palavra, não deixe, de encarnar, essa palavra, que tem poder, para transformar a sua vida, e então, o Senhor se Deus abençoe, par insultar,